Você sabia que nesse exato momento há milhares de plantas daninhas embaixo da sua área prontinhas para germinar? Oi meu chapa Olá, seja muito bem-vindo ao canal Menino Descumpri com Água Eu sou o Giliad Menino E quando eu estava falando lá no início de milhares de plantas daninhas, isso é uma verdade, mas calma que não é tão difícil assim Isso nada mais é do que o banco de sementes de plantas daninhas É fato que as plantas daninhas produzem milhares de sementes e elas ficam armazenadas na sua área agrícola Mas existem algumas condições para germinar E aqui nesse vídeo você vai entender como é que faz para evitar que isso aconteça O banco de sementes nada mais é do que o principal motivo para a reinvestação das plantas daninhas na sua área É basicamente uma reserva de sementes, rizomas, tubérculos e estolões Que pode estar tanto na superfície ou em profundidade da sua área Está muito presente nas áreas agrícolas e na maioria das vezes é formado por plantas danuais Pode haver milhares de sementes em apenas um metro quadrado E na maioria das vezes é mais de 70% formado por plantas daninhas da região E como se já não bastasse, algumas podem permanecer no solo por décadas Isso é devido a característica de doméstia das sementes Que germinam apenas após fatores ambientais ou da própria semente Para permitir que a planta sobreviva nas melhores condições Esses fatores podem estar ligados com a água, luz, temperatura, nutrientes e outros E qual que é o problema disso? Custo é claro Imagine que você acaba de gastar uma nota com herbicidas para controlar uma planta daninha da sua área E deixá-la prontinha para o plantio Passou uma semana e você vê que sua área está repleta de plantas daninhas novamente Simplesmente porque o efeito da herbicida passou e a área já tinha a semente disponível no banco Na maioria das vezes a planta daninha sempre irá se desenvolver mais rápido do que a sua cultura E vai competir por água, nutriente e luz Por isso você deve reduzir ao máximo a chance de germinação E para isso temos algumas estratégias de controle A primeira e a mais usada aqui no Brasil é a cobertura do solo Principalmente para quem faz o plantio direto A grande maioria das plantas daninhas precisa de luz para germinar Com a cobertura você já reduz drasticamente esse número Além de evitar problemas com perda de umidade e erosão do solo Rotação de culturas Porque além de manter a área ocupada Você sempre estará alterando o ambiente para a planta daninha Reduzindo as chances de germinação O controle mecânico como no caso a aração ou a gradagem pode funcionar se o seu sistema for o plantio convencional Mas tome muito cuidado Há sementes que estão em profundidade e ao realizar esse tipo de controle Você pode trazê-las para a superfície e na verdade ajudar a sua germinação É muito mais interessante o uso do plantio direto ou rotação de culturas se você puder usar O controle químico acaba sendo complemento e não a sua solução Use sempre com cuidado para evitar resistência Além das boas práticas e cuidados de manejo Como limpeza, sementes certificadas e etc É praticamente possível você eliminar totalmente de uma área as plantas daninhas Mas se você usar essas dicas para mitigar o seu efeito Você consegue deixar a sua cultura mais competitiva com as plantas daninhas E se você gostou do vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal para ajudar a promovê-lo ainda mais Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo